A Foco Produtora e o Clube Náutico Tapense não param e dia 12 de novembro vamos pagodear com Vaguinho e Banda e mais os melhores DJs tocando as mais pedidas. 12 de novembro a tua festa é no Clube Náutico Tapense com a Pagodeira da Foco. Tive um esforço conjunto, fundamentalmente de uma cidade importante para a economia estadual que tinha prejuízos imensos até de pessoas que deixavam de vir aqui para fazer os seus negócios e também deixavam de vir aqui até para veranear. A cidade está bem transitável, vai ter que um trabalho de primeiríssima qualidade, independente de demanda judicial, uma decisão do governo de olhar para a Zona Sul, para a Costa Doce, por isso estamos procurando hoje a Ruaio do Pada, que é a audiência de Mela, vamos ver o Tapense como é que está, a obra está quase pronta, esperamos terminá-la em dezembro. Isso é um sonho da cidade, realizado por um governo responsável que faz o que pode, da maneira que pode, o bom que tem. A CIDADE NO BRASIL